É importante a gente notar que muitas vezes a farmacologia e a toxicologia são áreas que andam junto. Porque muitas vezes a substância que tem efeito terapêutico, ela também tem efeitos que são deletérios, que são tóxicos. Então tem sempre os dois lados aí da ação dos fármacos. Por exemplo, quando você tem uma substância química, ela entra em contato com o organismo, no sistema biológico. Então os efeitos benéficos que são desejados a substância, a gente estuda dentro da farmacologia, os efeitos terapêuticos. Já por outro lado, os efeitos maléficos dessa substância, indesejados, são no âmbito da toxicologia. Então todo fármaco tem aquele lado dos efeitos adversos. Quando você toma um medicamento, sempre você vai ter aquilo que a gente chama de RAM, ou RAM, que são as reações adversas ao uso de medicamentos. Então, o que acontece é que a gente tem que ter um documento, a gente tem que ter uma instrução bastante detalhada para a gente otimizar o uso dos medicamentos, para que a gente tenha o máximo de efeito farmacológico, tentando minimizar ao máximo os efeitos toxicológicos. E esse documento, ele é a bula. Então a bula é um documento que acompanha o medicamento com informações e instruções para o uso seguro. Uma coisa interessante é que a Anvisa, ela exige que existam duas versões da bula de cada medicamento. A bula da versão do paciente e a bula do profissional. A bula do paciente, como o próprio nome diz, ela se destina ao paciente. Então ela é escrita de uma maneira mais simples, uma linguagem mais fácil de entender. Enquanto que a bula do profissional, ela é mais completa, ela é mais complexa e ela tem bastante informações. Então eu recomendo fortemente que todo prescritor conheça a bula profissional dos medicamentos que ele costuma prescrever. Então os dentistas, os médicos, é importante conhecer a bula profissional dos medicamentos que eles costumam prescrever. Porque ali você vai ter detalhes daquele produto. Quando você lê uma bula, principalmente a bula profissional, é importante você tomar atenção aos seguintes termos que tem ali dentro. São as reações adversas, como eu falei, ou seja, todas as reações que você não está desejando relacionadas ao uso do medicamento. Verificar se esse medicamento desenvolve tolerância. O que é a tolerância? Tolerância é a necessidade do aumento da dose ao longo do tempo para manter o mesmo efeito. Alguns medicamentos desenvolvem isso daí. Típico medicamento que desenvolve tolerância são aquelas gotinhas de vasoconstritor que a gente usa no nariz. Verificar se o medicamento causa dependência, normalmente identificado pela tarja preta. Mas não vou falar de tarja nesse vídeo, não. A questão das interações medicamentosas é muito importante. Se você pode tomar esse medicamento concomitantemente com outros medicamentos, ou quais são esses medicamentos que você não pode tomar. Com alimentos, se tem algum problema em ingerir algum tipo de alimento quando você está fazendo uso daquela medicação. Contra indicação, para que tipo de paciente essa medicação é contra indicada. Será que um cardiopata pode tomar esse medicamento? Será que um diabético pode tomar esse medicamento? E outros. Um lugar interessante para você conhecer as bulas do medicamento de uma maneira fácil é o bular eletrônico da Anvisa. Lá você tem acesso tanto à bula do paciente quanto à bula do profissional. Vou fazer uma busca rapidinha aqui, simulando que eu estou entrando no bulário da Anvisa. Então, cliquei aqui. Vamos ver se ele vai. Aí, está indo. Então, ele entra no portal da Anvisa. Está carregando. Aqui, olha. Aí você vem aqui, bulário eletrônico, acessar. E aí, você pode escrever aqui. Aqui você pode procurar o nome do medicamento. Você pode fazer esse computador também. Você pode procurar o nome do medicamento pelo nome comercial dele ou pela DCB, ou seja, Denominação Comum Brasileira. O que é Denominação Comum Brasileira? Muitos medicamentos, os genéricos, no caso, eles têm os nomes dele vinculados ao nome do fármaco. E essa nomenclatura do fármaco, ela é padronizada numa lista que se chama DCB. Denominação Comum Brasileira. Isso daí sai publicado todo ano lá na Anvisa. Ok? Então, eu vou fazer uma busca aqui por um nome comercial. Um medicamento aí que é bastante utilizado. Profenid. Então, você vê. Já apareceu aqui. Profenid. Pesquisar. Aí, está vendo? Então, aqui tem o Profenid e o Profenid Protect. O laboratório que produz. O processo e tal. A data da publicação da bula. E você tem acesso à bula do paciente e à bula do profissional aqui. Eu não vou abrir, tá? Não é o caso. Porque eu acho que no celular também não vai abrir o PDF aqui. Mas é bom você conhecer a bula dos medicamentos que você vai prescrever.